A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucuras como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é dificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucuras como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é dificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Vem comigo nesse palco que gostou Vem comigo nesse palco que gostou A Dayu do Sampaio Por mais estilizar Essa é a hit, hein? Hoje faz aniversário que ela me deixou E eu entrei na academia Levantamento de copo, dia e noite Estampamento de garrafa, noite e dia A pergunta é A pergunta é Qual o coração que pode suportar Combiar amor e álcool sem parar Hoje eu percebi que o meu está falhando Mas se ela voltar Pode salvar o coração que tá agonizando O meu coração já cansou De bombear algo e sofrer de amor De bombear algo e sofrer de amor O meu coração já cansou De bombear algo e sofrer de amor O meu coração já cansou De bombear algo e sofrer de amor O meu coração já cansou De bombear algo e sofrer de amor De bombear algo e sofrer de amor O meu coração já cansou De bombear algo e sofrer de amor De bombear algo e sofrer de amor O meu coração já cansou De bombear algo e sofrer de amor O meu coração já cansou De bombear algo e sofrer de amor De bombear algo e sofrer de amor Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh Oh, 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 oh 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 Ô Tiponim, as vinte eu passo aí Se você aceitar eu vou tirar você da rua Ô Tiponim, você foi mulherão da sorreli Sorra nenhuma Ô Tiponim, as vinte eu passo aí Se você aceitar eu vou tirar você da rua Ô Tiponim, você foi mulherão da sorreli Sorra nenhuma Ô Tiponim, as vinte eu passo aí Se você aceitar eu vou tirar você da rua Ô Tiponim, você foi mulherão da sorreli Sorra nenhuma Alô meu parceiro Aramisiano de Presta em Tancredo Neves Meu parceiro Gás Pintor Alô meu parceiro Cuga do Lava Jato Um abraço a toda a galera de Presta em Tancredo Neves Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormiu Mando mensagens a mim Não atende nem as mãos Será que só foi de ganho Vou estar com outro homem Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar? Tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que vai sofrer É amor de camariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que vai sofrer É amor de camariga Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormiu Mando mensagens a mim Não atende nem as mãos Será que só foi de ganho Ou está com outro homem Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar? Tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que vai sofrer É amor de camariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que vai sofrer É amor de camariga O bicho que vai sofrer É amor de camariga O bicho que vai sofrer É amor de camariga Não dá, quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te amo, te juro meu amor, eu só queria te amar Tô medo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, eu sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida e eu posso rever Tô precisando tanto desse seu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim Eu sei que dessa vez vamos ser feliz Me dê mais uma chance e deixa eu te provar Liga, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar aqui dentro desse bar Isso é tão profundo e o meu futuro é seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Por mais eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida e eu posso rever Tô precisando tanto desse seu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser feliz Me dê mais uma chance e deixa eu te provar Nega, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar aqui dentro desse bar Isso é tão profundo e o meu futuro é seguir você Até o fim do mundo Até o fim do mundo Nega, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar aqui dentro desse bar Isso é tão profundo e o meu futuro é seguir você Até o fim do mundo Até o fim do mundo O favor, volta pra mim Ataí o nosso pai Alô, meu parceiro, bola 7 Eu, nebozinho e paredão escoacho Tem gente que é mais forte que o homem de fé Termina o relacionamento Não sente um pingo de saudade Tem gente que esquece Mais apto que o flash Mas eu não Eu não, eu não, eu não Eu nunca esqueço, bebida e vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse o super-herói Eu seria o super-recaída E o meu super-poder é correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse o super-herói Eu seria o super-recaída E o meu super-poder é correr atrás de quem só ferra com a minha vida Ninguém tem dó do super-recaída Tem gente que é mais forte que o homem de fé Termina o relacionamento Não sente um pingo de saudade Tem gente que esquece Mais apto que o flash Mas eu não, eu não, eu não Eu não esqueço, bebida e vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse o super-herói Eu seria o super-recaída E o meu super-poder é correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse o super-herói Eu seria o super-recaída E o meu super-poder é correr atrás de quem só ferra com a minha vida Ninguém tem dó do super-recaída Alô, Armandinho Guimarães Alô, Paulinha Essa é o sucesso, bora! Falou que eu tô com o fojo da planta E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar Que a perna fica bamba Quando saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Falou que eu tô com o mojo da vaca E não quero te ver bem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim E eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que a perna fica bamba Bateu saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar É de madrugada ela me ligou Me chamando de amor Aí eu estranhei É quando bebe vem me procurar Já sei que ela quer me usar Fingi que eu era outra pessoa Falei que me vou errado E o meu nome é Caio Meu nome agora é Caio Meu nome agora é Caio É Caio Caio nessa não É de madrugada ela me ligou Meu nome agora é Caio Meu nome agora é Caio 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 nessa não É de madrugada ela me ligou É de madrugada ela me ligou Me chamando de amor Aí eu estranhei É de madrugada ela me ligou Quando bebe vem me procurar Já sei que ela quer me usar Fingi que eu era outra pessoa Fingi que eu era outra pessoa Falei que tu errou Que o meu nome é Caio Meu nome agora é Caio Meu nome agora é Caio É Caio Caio nessa não Meu nome agora é Caio Meu nome agora é Caio É Caio Caio nessa não Meu nome agora é Caio Meu nome agora é Caio É Caio Caio nessa não Me disseram que a dor da saudade só cura bebendo Eu já tô na décima garrafa e ainda tô sofrendo O que será que tem nessa bebida? Que quanto mais eu bebo mais arde a ferida Eu não aguento mais, tá de copo cheio e a minha vida vazia Preço uma cerveja pirata, pra ver se essa saudade passa Porque essa original, quanto mais bebo mais eu fico mal Preço uma cerveja pirata, pra ver se essa saudade passa Porque essa original, quanto mais bebo mais eu fico mal Me disseram que a dor da saudade só cura bebendo Eu já tô na décima garrafa e ainda tô sofrendo O que será que tem nessa bebida? Que quanto mais eu bebo mais arde a ferida Eu não aguento mais, tá de copo cheio e a minha vida vazia Preço uma cerveja pirata, pra ver se essa saudade passa Porque essa original, quanto mais bebo mais eu fico mal Preço uma cerveja pirata, pra ver se essa saudade passa Porque essa original, quanto mais bebo mais eu fico mal Sucesso do meu parceiro Zé Palhada Essa é sucesso, bora! Reperta no novo Alô meu parceiro Triga Pescado Alô meu parceiro Carlos R.C. Calhas Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe, fica disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama e eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente fez amor A gente fez amor Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe, fica disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama e eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Vou na sua cama Onde a gente fez amor A gente fez amor A gente fez amor Música 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 Encontrei alguém Música Que eu gosto e quero bem Música Ela tem o dom de satisfazer Ela sabe amar Ela sabe fazer A gente querer mais Música Música Eu sei que a nossa vida é assim Música Eu gosto dela Ela gosta de mim Música Às vezes a gente briga Mas nada é demais Música Música Ela tem ciúme Eu tenho pavor Mas sempre tudo termina Com amor Música Ela é demais Música Ela tem o dom de satisfazer Ela sabe amar Ela sabe amar Ela sabe fazer Ela sabe fazer A gente querer mais Música 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 Eu sei que a nossa vida é assim Música Eu gosto dela Ela gosta de mim Às vezes a gente briga Mas nada é demais Música Música Ela tem ciúme Eu tenho pavor Mas sempre tudo termina Com amor Música Ela é demais Música Música Eu sei que a nossa vida é assim Eu gosto dela Ela gosta de mim Às vezes a gente briga Mas nada é demais Música Ela tem ciúme Eu tenho pavor Mas sempre tudo termina Com amor A ela é demais Música 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 Fica bebê Fica bebê Comigo bebê Você vai ver Você vai ver Sucesso no Brasil Que te quis pra você Você vai ver Você vai ver Eu duvido cê não me querer Música 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 Você só tá aumentando Meu desejo Pode rir Eu acendo Mas vou me apaixonar Sempre dar um jeito Eu vou bebê Virar cantor Fazer um hit Pra você dizendo Fica bebê Comigo bebê Vai tocar no paredão Vai tocar no paredão Na FM Na TV Fica bebê Comigo bebê Você vai ver Você vai ver Sucesso no Brasil O hit que fiz pra você Você vai ver Você vai ver Eu duvido cê não me querer Música Mas que estranho Essa notificação Dizendo eu te amo É uma surpresa Isso não é da sua natureza São sintomas de carências Por causa da quarentena E senti minha falta Tanto que eu me dediquei E olha o que você me fez Jogou meu coração na vala Desculpe eu não quero te ver Nem ouvindo chumada Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se ver que tá com amor Tamo junto Tamo junto Meu parceiro Meu parceiro Júnior da churrascaria Oi na braça Doceasa Alô meu parceiro Lúcio De aqui da ban Tamo junto São sintomas de carência Eu só lamento Pra não se ver que tá com amor Quer me amar Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se ver que tá com amor Por favor Por favor Por favor Tenha consciência Quer me amar Eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se ver que tá com amor Pra não se ver que tá com amor Eu posso bebida São José Lá no Bungiu Tamo junto E aí delas Sucesso papai Eu dei amor Eu dei carinho Te entreguei E o que eu ganhei Esprezo e solidão Só dor no coração Na feia situação Na feia situação Que fase ruim Sinto saudades De que não sente de mim Enquanto isso Vou me escondendo dentro desse litro Uou, 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 uou Pinga vai, pinga vem Eu tô mal, ela vem Já tá com outro e eu tô sem ninguém Pinga vai, pinga vem Eu aqui me acabando Não dói demais saber que meu amor Pinga vai, pinga vem Eu tô mal, ela vem Já tá com outro e eu tô sem ninguém Pinga vai, pinga vem Eu aqui me acabando Não dói demais saber que meu amor Tô namorando Pinga vai, pinga vai, pinga vem Que fase ruim Sinto saudades de que não sente de mim Enquanto isso Vou me escondendo dentro desse litro Uou, 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 uou Pinga vai, pinga vem Eu tô mal, ela vem Já tá com outro e eu tô sem ninguém Pinga vai, pinga vem Eu aqui me acabando Não dói demais saber que meu amor Tô namorando Pinga vai, pinga vem Eu tô mal, ela vem Já tá com outro e eu tô sem ninguém Pinga vai, pinga vem Eu aqui me acabando Não dói demais saber que meu amor Tô namorando Fala que entendi errado e que não teve a intenção de terminar Fala que foi sem querer Fala que foi sem querer Foi da boca pra fora um ato sem pensar Fala que ainda guarda dentro do futuro do bem Uma louca paixão Fala que ainda me ama e não é ninguém sem meu coração Fala que eu vou entender Fala que eu vou entender Que bateu solidão E só pensa em viver Fala amor eu preciso ouvir de você Que ainda me quer Que ainda me quer Que foi um mal entendido Entre o homem e a mulher Fala que entendi errado e que não teve a intenção de terminar Fala Fala que foi sem querer Foi da boca pra fora um ato sem pensar Fala que ainda guarda dentro do futuro do bem Uma louca paixão Fala que ainda me ama e não é ninguém sem meu coração Fala eu vou entender Que bateu solidão Que bateu solidão Que só pensa em viver Fala amor eu preciso ouvir de você Que ainda me quer Que foi um mal entendido Entre o homem Fala eu vou entender Que eu vou entender Que bateu solidão Que só pensa em viver Que só pensa em viver Fala amor eu preciso ouvir de você Que ainda me quer Que foi um mal entendido Entre o homem e a mulher Fala amor eu preciso ouvir de você Fala amor eu preciso ouvir de você Fala amor eu preciso ouvir de você Fala amor eu preciso ouvir de você